Com o Especial Março, hoje trazemos a história de superação de Madalena das Neves. Uma mulher que padece de deficiência visual e que nem por isso para de lutar. Com várias batalhas já vencidas, Madalena brilha hoje como professora no Ensino Especial. Por ironia do destino, ela perdeu a visão aos 4 anos de idade. Situação muito difícil para uma criança. Hoje, ela revela que aprendeu muito com a vida. Aprendeu a amar e a não desistir das lutas. Aprendeu a recomeçar na derrota, a reiniciar as palavras e pensamentos negativos. Veidosa, inteligente, competente e motivadora. É dessa forma que é descrita. Madalena das Neves, professora do Ensino Especial há mais de 12 anos. É licenciada em Relações Internacionais e é representante da juventude com deficiência visual a nível da África Austral. Uma mulher forte que nem mesmo a perda da visão conseguiu-lhe parar. As famílias que têm pessoa com deficiência e que pensam que pelo facto de ser pessoa com deficiência não pode fazer nada, é mentira. Sigo cuidar da minha casa, consigo orientar, porque teve uma base bem sólida, aprendi mesmo de facto. Vamos para a escola. Na impossibilidade de ver, ela desenvolveu alguns sentidos, como a intuição e principalmente a capacidade de observar com o coração. Apesar da sua condição, ela tem o total domínio do seu lar. Sou mãe, tenho quatro filhos, todos eles lindos e muito estou vertido. Mas sempre que chego em casa, eu gosto de estudar com eles, de pôr na mesa, estudar. Ela continua com essa mulher que ela é no ramo do trabalho, da escola, como dona de casa. Mamã gosta muito de cozinhar, que sempre que ela cozinha, nos brinda com os pratos dela mundiais. Para ela, a escola 679, na centralidade do Zango Itumil, tornou-se a sua segunda casa. Partilhar o conhecimento é a sua maior paixão. Mais do que partilhar o seu conhecimento, ela é uma mola impulsionadora dos direitos humanos. Com a sua energia positiva, ganhou o respeito dos seus colegas. A senhora Magdalena, estamos a falar de alguém cheio de competência. E tem desempenhado um papel fundamental nessa escola e não só. Ela enfrentou muitos obstáculos para continuar a vencer na vida. Eu fui me superando e, graças a Deus, estudei em tempo útil, terminei e recebi o meu canudo. O apoio dos seus pais foi a base para erguer a cabeça. Gostava muito que, nesta hora, o meu pai estivesse aqui para poder ver, porque ele deu-me muita força e muitos conselhos. Tem fases da vida, quando eu estou mais cuidada, você, ao invés de viver, estou cansada, não está, vou parar. Mas eu tinha sempre aquelas palavras do meu pai na mente, que tinha que continuar. 1 e o 2 é a letra B. Ela não é só um orgulho para a sua família, mas também para toda a sociedade angolana. Mais atenção, não há humilhação.